É fevereiro e o carnaval tá aí, né? Eu tenho aqui alguns conteúdos falando sobre carnaval, inclusive tem um conteúdo muito bacana que eu mesmo consumi pra mim, pra me edificar sobre o carnaval do ano passado. Agora, falando sobre o carnaval 2020, sobre o carnaval de agora que tá chegando, pré-carnaval, tem alguns rumores, eu tenho visto várias notícias sobre carnaval cancelado, tenho visto várias questões aí, o Brasil é outro, o momento agora tá completamente diferente, tudo parece que tá bastante diferente agora no Brasil. Mas, tem algumas notícias, pelo menos aqui, duas ou três que a gente vai comentar sobre esse carnaval, que são de cair o, vou dizer, cair o queixo, são complicadas mesmo, tá bom? Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal, verifica se o sininho tá ativado e se você já segue aí nas redes sociais pra gente bater um papo e manter aí a comunicação em dia, beleza? Vamos lá bater um papo sobre o carnaval aí, preste atenção. Muito bem, meus amigos, temos ao fundo a página do Instagram, segue lá, arroba Diego Ganolli, tem também facebook.com.br Diego Ganolli, é só pesquisar lá por Diego Ganolli, e tem também o Twitter que também é Diego Ganolli. Vamos bater um papo sobre o carnaval aí. Muito bem, todos os anos nós vemos aí notícias, coisas, hits, pessoas, muita caricatura, muita coisa louca acontece no carnaval. Tem algumas considerações importantes pra fazer que sim, né? Sou completamente contra o carnaval, contra a promoção da disruptura cultural qualitativa. Vamos traduzir esse negócio? O carnaval destrói a cultura do nosso Brasil. O carnaval atrapalha um ritmo de progresso, o carnaval ele tá em detrimento ao progresso humano, né? Antropológico, social, ao progresso de uma comunidade, uma sociedade evoluída. O carnaval ele tem ali uma certa... enfim, ele não ajuda muito, vamos ser sinceros, ele não ajuda muito. Agora, vamos fazer a grande justiça, que o carnaval ajuda a fomentar a economia, o mercado informal, que já chegou a ser quase metade do PIB do Brasil. O mercado informal é muito aquecido, é a hora que quem tá sofrendo sem oportunidade, que já foi completamente sucateado pelas políticas públicas do PT, de Lula, do esquerda, esse bando de satanás que já passou pelo Brasil. Esse cara que tá na ponta, prejudicado, é a hora do sujeito fazer um dinheirinho, é a hora dele vender. O informal é água mineral, é isso e aquilo que o cara bota no isopor e sai vendendo pela rua, barraquinha, pipoquinha, o comércio, a papelaria, as fantasias, enfim. Todo esse montante de insumos que sustentam o carnaval. É a serralheria que vai soldar, que compra ferro, que compra solda e máquina de solda e funcionário, emprego. Não dá pra negar a quantidade de renda que gera o carnaval. Porém, fica a minha palavra, forte como tudo aquilo que nós apresentamos aqui, de que existiriam outras tantas formas de gerar essa renda com outros tantos eventos culturais que, de fato, promovessem uma cultura saudável que agrega valores à sociedade que a consome. E não é totalmente contrário ao que é o carnaval, que promove, sim, as mães, né, as mães das gravidezes indesejadas. Você tá vendo aí a juventude, a adolescência, as DSTs. O carnaval traz o retrato, realmente, dessa situação da gravidez indesejada, das doenças. Esse é isso daí tudo que a gente sabe, o altíssimo nível da promiscuidade, que é aquilo que promove o carnaval, começando pelo vestimento, aliás, ou a falta de. As pessoas realmente não estão vestidas no carnaval. E se você é brasileiro, sabe muito bem do que eu tô falando. Então, você tem ali a pessoa que tá lá aproveitando uma válvula de escape de uma sociedade sofrida, das mazelas do povo. Você tem, você tem, tá? É óbvio, não dá pra negar. Agora, é uma questão muito complicada você ter que lidar com essa situação. Ou você escolhe, de fato, entender que há formas de gerar eventos culturais que promovam tanta ou dobro ou triplo ou múltiplas vezes mais renda que o carnaval, que promovam ao mesmo tempo cultura, cultura de qualidade, é uma opção sua. Você tem que saber. Dá pra entender que isso é possível. Agora, a sociedade brasileira quer isso? Aquele povo que tá lá que gosta de tomar uma breja, de tomar uma gela. Aquele povo que não tem compromisso com amanhã. É o deixa a vida me levar, a vida leva eu. É isso aí. Vamos lá. O carnaval tá rolando, o pré-carnaval começou, ainda a coisa nem começou a ferver ainda. É só rumores. Eu, como eu tô dizendo, eu só tô vendo rumores. Eu não tô ouvindo falar nada. Já vi várias pessoas falar sobre cancelamento. Agora, eu quero te dar duas notícias e eu não vou aprofundar nelas, só pra gente comentar duas coisas aqui terríveis e eu vou comentar uma terceira de bônus. Presta atenção. Dá uma olhada nessa... Isso é uma mazela. Isso é uma mazela. Mais de 400 pessoas são detidas durante pré-carnaval em São Paulo. Folia levou multidão às ruas da cidade. Secretaria de Segurança Pública diz que dos detidos, 265 foram presos. É, meus amigos, megablocos arrastaram foliões na Zona Sul à Zona Oeste, no centro, nesse sábado, dia 15 e no domingo, 16. Cara, as imagens são lamentáveis. Aí tava cheio, olha aí. Tem um galerão na rua lá, tá vendo aí? O povo e tal. Muita loucura, né? Como eu tava dizendo. Você vê. É importante observar as origens, os índios, toda aquela estrutura de Brasil colônia e tal. É bacana, mas aí já começa a ficar sério o negócio, tá vendo? Então, olha quanta gente. Caramba, cara. Será que dá pra colocar um pedaço desse negócio sem áudio? Dá uma olhada aí. A quantidade de gente, será que vai rolar? Bom, muita gente nas ruas se concentraram realmente. Muita informação rolou. Agora, o que que de fato está por trás dessas mazelas? Dá uma olhada nesse hit aqui, ó. Olha bem essa notícia aqui, ó. Como, olha bem o nome da música. Eu acho que esse é o nome de... Eu acho que também é música. Na verdade, não tá dando pra afirmar nada aqui. Nem se isso é música e nem se isso é nome. Como, abre aspas, Cracudo virou o primeiro hit de Thierry, que eu te erri, não sei, sinceramente, me perdoa. A pessoa, pelo visto, tem um amplo repertório, mas eu não conheço. Depois de mais de 500 composições para outros artistas, cantor baiano, escreveu sucessos como Dançando, de Ivete Sangalo e 100 Mil, de Gustavo Lima. Espero ser um dia uma marilha de calças, meu Deus do céu, cara. Espero um dia ser uma marilha de calças. Um compositor que virou cantor, diz ao... Eu não sei se esse aqui é o Thierry ou o Thierry. Eu acho que é ele, tá bom? Thierry ou Thierry. Bom, fato é que, ó, a lista é grande, ó. Ele fez música para Gustavo Lima, Jorge Matheus, Simone de Cimar, Werler Safadão, Cláudia Leite, Sorriso Maroto. Somando tudo isso daí, é um negócio complicado. São mais de 550 composições registradas e o cara fez agora um negócio que chama Cracudo. Eu não vou ficar dando moral nem ibope para isso, porque nós não estamos aqui para falar sobre a música que se chama Cracudo. Deixa eu ver se o meu negócio vai rolar ou não vai. É, rapaz, eu acho que o inimigo está furioso, né? Porque não está rolando. Agora, de qualquer forma, vamos bater um papo sobre o carnaval. Bom, teve aí um policial que estava paisana. O cara é policial. O policial não deixa de ser policial. O policial está paisana. O policial é policial por vocação, por chamado, por comprometimento com a verdade, com a justiça, com a lei. Então, é óbvio que, por mais que o cidadão esteja de folga, ele continua tendo senso de justiça, continua estando lá com o seu armamento e ele está ali para fazer justiça. A imagem que eu queria botar, e eu não vou ficar no vácuo, é essa daqui, ó. A imagem está aí. Olha que legal, quantidade de gente. Isso é preocupante, tá? São Paulo, isso é preocupante. Olha a quantidade de gente na rua. É muita gente, tá? Apesar de que não é também aquele negócio que você diga, meu Deus, tem um bilhão de pessoas na rua. Não, tinha bastante gente. Mas é preocupante a quantidade de pessoas que ainda se interessam por esse tipo de promiscuidade publicamente declarada, que é o carnaval. Agora, o policial estava paisana, teve uma onda lá do negócio do arrastão e ele sambou o caroço para cima do povo e o João Dória disse que ele agiu corretamente como deveria agir. Cara, mais de 400 pessoas são detidas, né? Você vai ver, já passei, só para poder constar de novo. Mais de 400 pessoas são detidas. Dessas, 265 foram presas. Teve um negócio de um policial que sambou o caroço para tudo quanto é lado. Uma pancada de gente foi baleada, foi acertada. Então, quer dizer, além da promiscuidade, das questões morais, éticas, culturais, aliás, a depreciação cultural promovida pelo carnaval, já falei sobre a economia, a fomenta, aquece, gira, enfim. E também um mercado informal que não declara, que não agrega para imposto, mas lá na ponta a pessoa vai pegar esse dinheiro, vai acabar consumindo ou num supermercado, ou numa padaria, ou enfim, num estabelecimento legalmente registrado. E esse dinheiro se converte em imposto. Ou quando ele compra algo, uma loja, no shopping, enfim, o cara vai no comércio formal e gasta o dinheiro do informal, fazendo a economia girar. E, traduzindo essas cifras aí para imposto que vai parar nos cofres da União, que vai, de alguma forma, na gestão Bolsonaro, em qual nós endossamos, acreditamos e elegemos, vai gerar um benefício para a sociedade agora. Vários, né? Um grande abraço à Colatina, na gestão do Serginho, que ano após ano ele acaba cancelando o carnaval para investir na saúde. Cancela o carnaval em função de outra área social nobre, importante, que carece de atenção da verba pública, não mais o carnaval. Então, como o presidente Bolsonaro disse, faço também minhas palavras, quer fazer carnaval, faz com o teu dinheiro e não com o meu, não com o da prefeitura, não com o do contribuinte, não com o do brasileiro de bem trabalhador que paga imposto. Agora, se você quer ser edificado, falar sobre história do carnaval, a origem, a palavra, de onde começa, recomendo esse vídeo que vai aparecer aí. É um vídeo que você vai ter uma noção de história, de cultura, de fé, me edifica. Todo ano quando chega o carnaval, esse vídeo do ano passado, eu assisti e consumi, produzi e consumi no ano passado. Esse ano eu assisti e consumi de novo, para alimentar minha alma, para eu ser edificado sobre esse tema que é tão polêmico para a saúde da sua alma, das suas emoções, da sua espiritualidade, principalmente na época em que acontece o carnaval. A gente teve todas as polêmicas de todos os anos, não vou comentar sobre tudo, eu só vou falar sobre esses pontos, duas notícias e uma extra, o policial sambou caroço para todo lado, 400 pessoas estão detidas, 265 foram presas e o novo hit é cracudo. Sinceramente, cara, tem hora que se você parar de olhar para o progresso que o governo está fazendo e começar a olhar para isso, que a gente chama de gente, chama de sociedade, dá para desacreditar do Brasil um pouquinho, dá para desacreditar do futuro desse povo, tá? Mas o governo está aí mandando bem, grande trabalho tem feito o governo Bolsonaro, inclusive eu recomendo a playlist aqui chamada Política, Notícias Comentadas, que tem muito amplo, bacana mesmo, conteúdo sobre política. Agora, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, verifica sua inscrição nesse canal, verifica aí também se o seu sininho está ativado e verifica se você também segue aí nas redes sociais, isso é muito importante como você já sabe. Então, todos os links para você participar desse canal, colaborar, para você usufruir de tudo que esse canal oferece, inclusive eu recomendo o curso se você quer alcançar a independência profissional, ganhar um dinheiro, montar o seu canal no YouTube e ser independente profissionalmente. Eu recomendo o curso do meu amigo Fernando Lisboa, meu brother de bancada de mesa lá, do Brasil de Direita, que era o Youtubers de Direita. Recomendo o curso Youtuber Pro, o link está na descrição desse vídeo e também na aba Sobre aqui do canal. Sim, quando você entra no canal tem lá Início, Playlist, Vídeos, Comunidade, Histórias e tem também a aba Sobre. Geralmente você entra lá para ler um pouquinho sobre o canal, todos os links para você usufruir desse canal estão na guia Sobre. Alguns estão aqui na descrição, inclusive o curso do meu amigo Fernando Lisboa, Youtuber Pro e um curso que vai complementar o dele, que é para você multiplicar, é um valor agregado, é um adicional para complementar e potencializar o que você vai aprender no Youtuber Pro. E não adianta fazer um sem fazer o outro, é para você ter a Bíblia do Youtube Ads. Está todos os links na descrição, você confere tudo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, verifique a descrição nesse canal, fiquem todos com Deus e um forte abraço.